Eu já ouvi falar de uma terra sem igual Aonde tudo é paz e não há lugar pro mal Almejo este lar tão puro e sem igual Mas eu não sei o dia em que virá pra mim E como estou aqui, começo a pensar Que neste bom lugar já posso desfrutar E quando vejo o mal se unindo Multidões cantando o hino Vejo o anjo celebrando É o céu que está chegando Eu posso aqui provar As delícias desse lar Se eu procurar viver Como o meu Jesus viveu Em tua luta e dor Eu posso estar em paz Se eu viver Já coloquei nas mãos do mar Enquanto estou aqui Começo a pensar Que neste bom lugar Já posso desfrutar E quando vejo o mal se unindo Multidões cantando o hino Vejo o anjo celebrando É o céu que está chegando O céu é aqui Se eu tomo tempo pra louvar O céu é aqui Se eu me ajude o reino Pra orar O céu é aqui Se eu aprendi a perdoar O céu é Jesus E onde ele estiver O céu será ali Pois não existe céu Sem Jesus Não existe paz Sem Jesus Sem ele a riqueza do universo É sem valor Pra que mar de cristal Sem Jesus E flores que não murcham Sem Jesus Pra que viver pra sempre Sem ter a companhia de Jesus Eu volto a afirmar O céu é aqui Se aqui Jesus está O céu é aqui Se eu tomo tempo pra louvar O céu é aqui Se eu me ajude o reino O céu é aqui Se eu aprendi a perdoar O céu é aqui O céu é Jesus E onde ele estiver O céu será ali O céu é Jesus E onde ele estiver O céu será ali O céu é Deus Amém